Chuva no periado Nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai provejar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tropejar Vai cair Um temporal de amor 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 Um temporal de amor